Aqui com esses criadores, estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Bartolomeu, conhecido como Danone, e também o senhor Manuel Costa. Com cinco reais você tem dois de cada, para quem tem uma única árvore, ele tem dois bebedouros, e se ele quiser com dez, ele tem mais um jogo, mais jogo reserva lá. Que nem ele citou sobre o sopro no alquiste, na semente, é gravíssimo. Eu tenho uma peneira, você vai falar, mas eu vou jogar um monte de comida nesse fora e eu tenho uma peneira. Eu coloco na minha parte. E o seu manejo, né, mano? É, eu tenho uma peneira que eu cesso o pó e eu procuro estar limpando uma peneira. Hoje em dia já tem no mercado aquele soprador de raça. É, soprador, eu tenho outro problema, que eu resolvi, eu tinha um desgaste muito grande, um sementeiro, além das comidas, que eu dou as comidas boas, a ração dando troca, com a ração de farinada, a ração boa, muito bom. E além disso eu dou a semente, a natural, né? Eu tava com um problema sério, que eu tava misturando muito, várias cores de alpite. Alpite, se você finalizar, é uma proteína só toda, só muda por preto, branco, vermelho, português, mas a proteína é um só. A semente boa mesmo é o milhão piste. O alpiste é o alpiste, o alpiste é o que vai lá, é o meu milhão. O alpiste é o país, é só isso que as índices... Para isso você tem que tomar cuidado. Tem país, não, ó. Paísso preto, paísso vermelho. Isso. Paísso alemão, português, português. É essa toda, Alô, que eu quero concluir. Porque são muitas cores, e aquelas cores, você vai lá, faz a mistura, tem gente que compra de mistura, vai deslutar com um pouco preto, um pouco vermelho do país, e faz aquela mistura e põe o milhão piste. O mais importante é o alpiste, você sabe disso, é a semente mais natural, que tem mais proteína. Então, de repente, aí você mistura tudo, faz aquele colorido na alimentação. Aí você põe o pássaro, ele vai ficar procurando o que ele quer e bagunçando as outras, entendeu? Derrama as coisas, eu evitei essa dica pra mim. Eu tenho a prioridade com alpiste, de qualidade, e eu uso só com o Paísso Branco, que é compatível com a cor. Eu não tenho esses perigos de comida, meus colheres, eles comem uma comida sem fazer nada. Você coloca separado ou você mistura o alpiste com o Paísso Branco? Não, você pode misturar o Paísso Branco com o alpiste. Proporção maior com o alpiste, né? É compatível com o alpiste, né? É compatível com o alpiste, né? E eles... Mas em maior proporção ao alpiste, né? E além disso, eles não têm aquele desperdício, você entendeu? Não adianta você pôr Paísso Preto e tal. É o que é a proteína, que eu chego no conteúdo certo, é uma só. E o ui tem todos a mesma coisa, então... Verdade. Eu preferi o branco, que é compatível com o alpiste, e ele tem aquele desperdício que a fêmea joga pra lá, joga pra cá, procuram aquela... Às vezes a gente bota o preto, o vermelho, e o patarinho come. Ele quer só o branco e os mais colorados. E você sabe o que eu aprendi? Vou te falar, o senhor que me ensinou, eu te vi numa revista nossa do setor, que quando chega próximo da criação, então você usa muito o alpiste, por exemplo, quando chegar próximo da criação, você mistura várias cores, por quê? Vai incentivar a fêmea, quando chega na época da criação. A primavera, né? É, por quê? Por que que as fêmeas, quando chovem, se preparam? E aí? Tudo que floresce, tudo que flora, é rico em vitamina E. Então ela sabe que chegou aquela determinada época, começou a época da criação. É com um reloginho, é com um reloginho, e você quando coloca essas sementeiras nessa época, a partir da criação nossa começa de agosto, picharro começa julho, agosto pra frente. Até, tem gente que cria até abril, mas eu falo pra você, quando você coloca essas sementes coloridas, você tá avisando a árvore, ó, tá chegando essa época de reprodução. É o uso natural. André, André, fala pra mim como é que você faz aí com as sementes dos seus passos, qual é o manejo que você utiliza aí? Eu já faço um pouco mais diferente deles. É isso que eu quero saber. Pra mim. Porque, ó, pessoal, isso é muito bacana. A gente tem três criadores e três cabeças diferentes. O Manuel faz um manejo, o Danone faz outro, o André faz outro, né? Eu também. E cada um, juntando tudo, vai chegar no que você precisa aí. Fala aí, André. A minha mistura que eu faço, eu tenho os pães que são misturados. Você já compra aquela mistura pronta? Não, eu mesmo faço. Você faz a sua mistura? Lá, lá, compro o país português, compro o país verde, o país vermelho, o país preto. Você tem de cabeça a proporção de cada cor que você mistura, não? Mais ou menos? Mas o português, o alembron e o país normal são as mesmas cores, né? E o muda é o verde, o preto e o mais amargozinho. Essas são quatro cores que vai diferenciar isso. Aí mistura tudo com o alpiste. Não. Não, você mistura só os paixos. Só a mistura. Só o paixos. E põe um pote separado, na época da criação, já vi. Ata na dragoa. Ata na criação. É rico de proteína. E eu ponho o paixos só, o primeiro que eu compro, o alpiste. Aquele alpiste, quando você cai, a primeira coisa que eu vou fazer, eu pego toda aquela alpiste que eu compro o meu papote, E aí, então, você, para a gente entender o teu manejo, na época da criação, Você coloca a mistura de paixos, num coxo separado, e só alpiste em outro coxo, também separado ali. Justamente. A vontade para a febre alimentar o quanto ela quiser. A vontade. E esse desperdício de semente, você tem muito, não? Com esse manejo? Tem. Eu acho. 70% vai... Inclusive, o correto é que na época, nessa atividade de criação, o correto, O correto é você colocar pouco alpiste e pouca semente de homem, o correto, que eu vou explicar o que é bom. A fêmea, como diz que eu não entendo, ela está ganhando, está com o filhote de mim, Ela pega a sueste e bota na comida. Isso é fato. Ela bota na comida do passarinho. Ela trabalha na comida, bota na comida. Por que que eu falo para fazer um alpiste separado? Ela não põe no alpiste. Ela joga de tal paixos no ouvido. No pote. Incrível. Por que? Porque ela dá mais alpiste para o filhote. Ela usa mais aquele alpiste do que o outro. Aí, o que que eu falo? Põe pouco. Por que? Põe, como você não vai tratar, Onde tiver aquela sede, Não joga o que eu falo. Vai no pote. Não joga fora. Não tem o que fazer. Joga fora, limpa. E hoje, põe no outro. E um detalhe também bacana, que também não é bicho de sete cabeças, né? A fêmea, tem muita fêmea que até engole a fese do filhote. Isso também. É normal. E é limpo. E é limpo. E se quer que eu te encontro uma, Muita gente fala que aí a fêmea está com... Tem ideia, né? Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu falar uma coisa pior dela. Só para mim continuar com o André, Eu queria que ele falasse também sobre... Você está falando das sementes? O que você falasse também além das sementes? O que mais você dá para as fêmeas no sentido de legumes, No sentido de larvas, tenebro? O que você dá mais? Eu quero que ele chegue no pepino japonês. Eu quero falar uma coisa aí. Mas assim, já entregado que ele dá o pepino japonês. Fala aí, André. Além de mais, além das sementes que você já falou que dá, Na época da criação, tá? O que mais você dá para a sua fêmea? Conta para o seu plantel. Milho verde. O que eu faço? Coloco aqui. O que você está fazendo aqui a fêmea de casa? Coloco aqui o milho verde. Um dia antes. Lavo milho. Põe em uma bacinha de água. Coloco mais uma fêmea de vinagre. No outro dia seguinte. No plantel. Isso. Hoje. Você corta ele ou você coloca com sabor lá no arame? Não, não. Vai no sabor. Com o jeito que vem galera. Você corta ele. Põe lá. Esse de novo um dia. Primeiro na água. Água. Com vinagre. Vinagre. É no outro dia seguinte que eu vou colocar. Normal. Ali uma espiga deu quatro. Aí você corta, né? Quatro milho, né? Não, não. Não, não. Por isso tem que ser perdinho. Perdoinho. Coloca aquelas rodelas de milho lá no preguinho lá. Isso. Então ela se vira. Certo. E o que mais? E uma vez que faz a composição, o pepino japonês. O mesmo processo que faz com milho. Com laveira, pó, bota uma bacia de água combinada. Para quem não conhece o pepino japonês, pessoal, tem aquele pepino grossão e aquele fininho. É o fininho. É o fininho que existe em japonês. Sim, Wakanda boaảo. Cravo comum bem. UDEUGA QUÍA COLOÍA 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 COLOECA COLOÍA 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 O O B und O B E E TAM Jaw..! É muito difícil pedir.